Agora eu subi nesse pepiquinho aqui e te dar uma sacudida nele de leva o que tiver mais duro só não sai, que cai né porque piqui é bicho duro para cair o que tiver mais duro ele cai vou dar uma sacudida nele aqui para mostrar aqui como é que se faz olha, cai em se não é que tem maduro olha vai mais para a ponta olha só deu uns 20 já nesse ai viu estão caindo ai tudo é maduro o pessoal tem muita mania de que ah não se tiver em cima não presta toda vez que a gente vem caçar piquinho nós derrubamos assim, tudo empresta é só não balançar com muita força né olha, vai vendo? mais que os caras na gara e caem se é maduro cai se é maduro cai olha aqui não caiu nada não caiu porque não tem né padinho essa gainha ai padinho olha tem sacudida isso aqui é? aqui ó vou para lá não dá para pegar daí não dá nada isso aqui é? é vou para lá, subiu olha olha essa dai olha esse sacode isso ai não caiu não caiu né? pelo menos não está pronto é é se tiver para lanrer é uma bela festa hahaha então dá no Mário Bonsuão hahaha é dá no Mário Bonsuão sai daqui um pouquinho olha cai debaixo e cai em cima de mim também olha isso como é? bota para o escado viu? nem balançou e já caiu olha vai olha vai eu não sei se dá para vocês ouvir o som galera mas se vocês estiveram ouvindo essas pancadas ai de pouco é piqui mesmo caindo viu? hahaha não é ouvindo amigo se tiver pode triscar é só triscar cair é verdade pode triscar vamos já sacudir aquele outro ali ó esse aqui é um meu cumpadre está sacudindo aquele ali e nós vamos já para ele rapaz 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 bora lá chama valeu bora lá vamos passar a última galha aqui e vamos apanhar aqui não tem nada não ó bora lá agora nós vamos para o saco vamos lá